Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Olá amiguinhos, hoje nós vamos ter papinha, receita de papinha super fácil de fazer e super gostosa para nossas bonequinhas. Bonequinha, já vem mamãe com essa história de bonequinha. É o chonelém, você já sabe né? Quem aí acredita que é o chonelém de verdade, já vai dando nosso like. Isso mesmo, quando a mamãe fala assim bonequinha eu fico desesperada. Então não esquece de dar nosso like não hein, que a gente pode deixar a receita super legal e eu não ficar desesperada. Para nossa super receitinha de hoje eu vou precisar desse fogãozinho, mas se você não tiver não tem problema, pode usar só a panelinha. Eu vou usar uma panelinha e duas panelinhas, porque eu vou fazer duas receitinhas diferentes. Para fazer essa papinha eu vou usar creme branco. Pode ser creme de cabelo, creme de corpo, qualquer creme que você tenha em casa e que a mamãe ou o papai deixem você usar. Vou precisar também de um pouquinho de água. O primeiro sabor de papinha que eu vou fazer vai ser o de blueberry. Então eu vou usar esse corante alimentício aqui na cor azul. E a segunda papinha vai ser de chocolate. Eu vou usar corante alimentício na cor marrom. Eu vou começar colocando duas colheres de creme em cada panelinha. Uma e duas. Agora nessa outra. Opa! Uma colher de creme. E duas colheres de creme em cada panelinha. Prontinho! Na hora de colocar o corante, não pode colocar o corante direto no creme, senão ele fica todo talhadinho. Então eu vou diluir ele em um pouquinho de água. Tem um pouquinho de água nessa vaselinha aqui. Eu vou colocar algumas gotinhas. Uma, duas e três. Três gotinhas eu acho que já está bom. É só balançar assim. O segundo sabor vai ser de chocolate. Vou também diluir o corante em um pouquinho de água. Vou colocar algumas gotinhas. Três, uma, duas, três, quatro. Opa! Foram várias gotinhas. Ai, o corante é sempre sapeca. Agora é só balançar. Duas colherzinhas, uma para cada papinha. E agora é só mexer bastante. Até pintar todo o creme e formar a nossa papinha de blueberry. Olha só como está ficando super bonitinha e cremosa. Essa papinha aqui você tem que mexer bastante. Se você não quiser que fique cheia de pedacinho. Mas se você quiser deixar alguns pedacinhos para fingir que é o pedacinho da frutinha, não tem problema. Pode deixar que as meninas vão gostar assim mesmo. Vai ficar super gostosinha. Olha só que cor linda dessa papinha de blueberry. Ah, a Amandinha vai ficar louca porque ela adora papinha. De blueberry ela também adora. Na verdade ela adora qualquer papinha, né? Olha só que delícia e que cor bonitinha. Agora vamos fazer a de chocolate. A de chocolate também precisa mexer bastante. Até incorporar toda a corzinha. Olha só, ele fica com os pedacinhos primeiro. Depois você vai mexendo bem, bem. E aí ele vai incorporando todo o líquido, que é o corante mais aguinha, no creme. E olha só como vai ficando. Uma cor de chocolate super bonitinha. Parece até brigadeiro, né? Mas não, é papinha de chocolate super gostosa. Olha como ficou cremosa e super bonitinha. Agora é só tirar do foguinho e vamos colocar nos pratinhos. Um pratinho pra cada papinha. E agora vamos colocar aqui a papinha de blueberry. Olha que delícia. Super cremosa. As meninas vão adorar. E a papinha de chocolate também tá super cremosa e parece até brigadeiro. Olha só que delícia. Deixa eu tirar toda a papinha de blueberry. Muito bom. As meninas vão gostar muito mesmo. Olha como ela tá super cremosinha. Super facinho de dar pras nossas babies. Sempre que eu acabo de dar papinha pras minhas babies, eu dou um pouquinho de líquido pra apoderecer toda a papinha no caninho dela e ela não ficar entupida. Essa aqui é de blueberry e a de chocolate também tá super cremosa. Olha que delícia. As meninas vão gostar muito. Olha só como tá cremosinha essa papinha de chocolate. muito gostosa. Amandinha, hoje você vai ser a primeira, hein? Ai, cara, mãe. Obrigada, né? Vai até sofrer, né? Sofrer. Ai, Amandinha, não seja assim. Vamos lá, comendo tudo. Hum, a papinha de blueberry é muito bom. Hum, a mãe já cai de botão no meu nariz. Desculpa, Amandinha, que você fala tanto que a mamãe errou. Hum, como é bom papá, mamãe. Hum, eu sei, Amandinha, papá é bom mesmo. A gente fica fortinho, né? Fica muito fortinho. É, e é por isso que você quase não fica doente, né, Amandinha? Eu tenho que ser sem papo a tudo. É, mamãe, eu nem fico doente, que eu papo tudo. Papo meu, papo da minha germânia, eu papo tudo. Quem dá mole é o papo. É, Amandinha, eu sei que você papo de todo mundo. Quem dá mole com o papo a pé da Amandinha, crianças, fica sem papar, sabia? Porque ela come o papar de todo mundo. É, calma, você acha que eu vou ficar... Hum, 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 hum. Que delícia, hum, 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 hum. Hum, 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 hum não ficar com sede. Toma. Ai, como eu gosto. Muito deliciante, mamãe. Ai, que bom. Amandinha, você já tá deixando cair tudo, Amandinha. Já chega, Amandinha. Agora é a ver da Lilo. Vem, Lilo, só vejo papá. Mamãe. Oi, Lilo. Já vem com marmota, né? Mamãe, que marmota. Eu posso comer assim, só um pouquinho? Ah, Lilo. Você sempre come pouquinho, né? A minha Lilo é a minha neném de verdade. Que menos come. Mamãe, mas tá gostoso. Tá doxinho, né? Tá, Lilo. É porque é de chocolate. Eu adoro de chocolate. Eu adoro de... Eu adoro de banana. É, banana. Quer dizer, banana também é bom, Lilo. Hum, hum, hum. Ai, que delícia. Hum, hum, hum. Sempre muito bom. Hum, hum. Adoro papá, sabe, gente? Hum, papá é muito bom mesmo. Hum, hum. Mamãe, que foi, Lilo? Eu já tô com o barriguinho a ceia. Mas, Lilo, você quase não comeu, Lilo. Mas eu de barriguinho a ceia. Vamos fazer assim, ó, Lilo. A mamãe vai chegar pra cá o que você não precisa comer e vai colocar pra cá o que você tem que comer. Ah, tá bom, mamãe. Tá bom. Ó, vai comer pelo menos esse pouquinho aqui, tá bom, Lilo? Tá, mamãe. Mas é pra cá, então. Abre o bocão. Hum, hum, hum. Que delícia, mamãe. Vamos lá, Lilo. Mais um pouco. Hum, mamãe, tô de barrigão ceio. Ainda não acabou, Lilo. Olha aqui, ó. Mais um pouquinho. Hum, tá bom, mamãe. Chama de um pouquinho, né? Isso. Hum, olha aí, Lilo. Deixa eu cair tudo. Só mais um pouquinho. Hum, pronto, pronto, pronto. Já acabou, né? Eu posso dar o meu pra mandinha, mamãe? Ah, eu acho que ela vai achar uma boa ideia. Tá bom, eu vou dar o seu pra mandinha. Toma, mandinha, Lilo. Deu a papinha dela pra você. Ai, meu Deus, maravilha. Como é bom ter irmã. Mas de vez em quando você reclama, né, mandinha? Ah, só um pouquinho. Hum, como é bom, papá. E agora é a sobremesa, né, mamãe, de chocolate? Hum, é. Todas as duas papinhas de sobremesa. Uma de blueberry e outra de chocolate. É verdade, é verdade, mamãe, manda pra casa. Hum, ai, como a dor, meu Deus. Ai, eu vou me lambujar. Eu acho que você já tá lambuzada, mandinha. Ah, é mesmo, mãe, eu quero te ir. Hum, hum, como é bom, papá, mamãe. Já chega, mandinha, sou mais da dor de barriga que você. Toma aqui o suco. Hum, suco, né, suco. Hum, suquinho, suquinho. Chega, mandinha. Vem cá, limpar essa boca. Ah, mamãe, sempre chega na melhor parte, né? Hum, mamãe, você já comeu bastante. Você comeu a sua e a da Lilo. Mamãe, mas eu comi a sua, a minha, do papai, a das crianças em casa. Não, a mandinha não pode comer o papai das crianças em casa. Mas, mamãe, cheira do que já, ela não pode me dar? Não, mas tem que comer tudinho. Todo mundo tem que comer tudinho pra ficar super forte. Ah, então tá bom, mamãe. Vem cá agora você, Lilo, limpar essa boquinha. Tá bom, mamãe. Eu não vou comer mais não, né? Não, Lilo, você disse que não quer mais? É, não quero mais não, mas dá cedo. Mas, mamãe, me dá um pouco de suquinho. Dou sim. Tá com sede? Tô, mamãe, cheidinha. Hum, hum, hum. Sega, sega, mamãe. Ah, Lilo, eu sempre come tão pouquinho, bebe tão pouquinho. Gasta, já deu, mamãe, que mais choba. Ah, mandinha. Pronto, Lilo. Ei, você aí, isso mesmo. Você que tava rapando fora do meu vídeo e ainda dá like, não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo. Mua!